Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CNN Nosso Mundo. Hoje eu e as minhas colegas Rita Vu, Letícia Vidica e Lia Bock vamos te propor uma reflexão. Como anda a sua saúde mental depois de dois anos de pandemia? Todos nós precisamos nos adaptar nos últimos dois anos. Alguns mais, outros menos, mas ninguém saiu mentalmente ileso desse processo de pandemia. A depressão é vista pela Organização Mundial da Saúde como uma das doenças mais incapacitantes para o futuro. As imagens que vocês vão ver agora mostram um pouco da rotina desafiadora que cada uma que enfrentou. Obrigado. . . . . . . . . . ...dessa pandemia. É isso, gente. Desde o primeiro ano de pandemia, pesquisas em diversas partes do mundo já apontavam para uma piora na saúde mental em todas as idades. E eu destaco aqui os impactos em crianças e adolescentes. Um dos estudos publicado pela revista científica JAMA Pediatrics reuniu dados de cerca de 80 mil jovens com idade até 18 anos. Com a pandemia, a taxa média de jovens com sintomas de depressão saltou de 12,9% para 25,2%. Já nos casos de ansiedade, de 11% para 20%. Os pesquisadores apontaram algumas causas para o problema. Aumento de estresse dentro de casa, falta de convívio social e a limitação das atividades do dia a dia. Pela primeira vez, em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu o tema Saúde Mental entre Crianças e Adolescentes no Tratado de Pediatria, que é a principal publicação para médicos que cuidam de pacientes com até 18 anos de idade. A pandemia trouxe um chamado para todos nós olharmos os mais jovens com outro cuidado. Segundo o novo relatório de Estado Mental do Mundo, à medida em que jovens e crianças vão envelhecer, a tendência sugere que o bem-estar mental social vai diminuir ainda mais. Isso nas próximas duas décadas. Durante a pandemia, o nosso convidado passou a investigar com mais profundidade casos de depressão nas novas gerações. Ele é autor de dois livros de sucesso que jogam luz nesse debate. Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise e a exaustão no topo da montanha. Ele é mestre em psicologia clínica pela PUC do Chile e consultor de saúde mental organizacional. No CNN Nosso Mundo, o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Alexandre, muito bem-vindo. Que prazer. Muito obrigado, gente. Pela presença aqui. Muito obrigado. Diante desses dados e dessa questão dos dois anos de pandemia, eu já queria colocar, trazendo para esse foco nas crianças e nos adolescentes. Eles passaram já por um corte social de uma hora para outra, daquele convívio que é tão importante nessa fase, nessa idade. Mas eu acho que o mais, o que me chamou mais atenção era aquela sensação de quando isso vai terminar. Quando isso vai terminar. E aquela indefinição. De que forma que essa indefinição pode ter realmente agravado esses casos de depressão? Olha, é um ótimo começo para a gente pensar que a nossa saúde mental, adultos, crianças, adolescentes, idosos, em qualquer parte do planeta, foi afetada pelo fim da previsibilidade. Então, nós somos seres que gostamos de algum nível de previsibilidade. A gente busca o inusitado, a gente busca a adrenalina, às vezes, num momento de diversão, mas a gente gosta de imaginar que a gente tem algum nível de controle sobre a vida. E o que a pandemia trouxe como o primeiro terremoto que a gente sentiu, foi como o chão que a gente pisa, que tem a ver com esperar que as coisas aconteçam, mais ou menos daquela mesma forma. Olha, todo domingo eu vou à casa da minha avó, comer o macarrão da minha avó. Todo sábado eu vou me encontrar com as minhas amigas no boteco. Todo dia de noite eu vou dar uma passeada aqui pela área próxima da minha casa. Essas pequenas atitudes cotidianas, a gente não tinha noção do quanto elas representavam na constituição global da nossa saúde mental. Então, quando a gente perdeu isso, a gente não só perdeu essa previsibilidade, mas a gente passou a pisar no chão do medo. Porque não foi só que a gente passou a ter um cotidiano imprevisível, é que a gente passou a viver com medo, com muito medo. Até que, pelo menos, um ano depois a vacina chegou e começamos a nos vacinar, e aí a gente começou a viver um outro panorama, mas durante, sobretudo, o ano de 2020, a gente passou a ter que conviver com medo de algo que a gente ainda não conhecia muito bem, que exigia um nível de adaptação quanto mais rápido, de zero a cem, assim, agora entre em casa, não saia, fique longe das pessoas, as pessoas passam a ser um risco. Então, aquele outro que sempre foi um objeto de afeto, de prazer, de encontro, passa a ser um risco. Então, eu posso ser um risco para o outro, o outro pode ser um risco para mim. Então, esse medo que a gente passou a habitar, ele é a fundação de todos esses transtornos que a gente passou a ter que conviver. Então, além da gente perder esse fundamento social, que é básico no nosso desenvolvimento, nós somos seres sociais. Então, quando a gente tem que se isolar, a gente vai adoecer. A gente fez isso em benefício da nossa sobrevivência e da sobrevivência comunitária. Mas isso, a gente está pagando preço até agora. Então, vou. Alexandre, quando eu penso na pandemia, acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça, até disse no início do programa, foi a solidão. Eu que morava sozinha, ficava semanas sem ver uma pessoa presencialmente. Foi um momento muito difícil. E a gente sabe que essa solidão que já assolava os idosos, passou a também ser muito forte entre os adolescentes. No Japão, além de eles terem um termo para as pessoas que morrem por excesso de trabalho, caroche, eles têm também um termo que é ricomori, que se refere aos jovens que se desconectam da realidade. Então, queria saber como que a solidão também está ligada a esses processos de aumento da depressão. E aí, eu queria também saber a sua opinião, se você acha que a internet aumentou isso, essa desconexão, ou ela ajudou as pessoas a se conectarem, enfim. E qual que seria uma possível saída para esse mal-estar que está assolando todo mundo hoje em dia? Bom, a solidão rima com depressão, porque ela significa uma perda dos laços. E a depressão, ela tem um componente de me achar sofrente de uma coisa que só eu sofro. Tem um mal dentro de mim que vai deteriorando a minha autoimagem. Então, quando eu estou perto das pessoas e quando eu sinto a possibilidade desse abraço, dessa companhia, desse reconhecimento de quem eu sou, mesmo deprimido, eu tenho um curso da doença menos grave. É claro que precisa ser acompanhado, precisa ter terapia, precisa ter fármaco em muitas situações, mas a solidão é um fator de risco inenarrável para essas situações. Nos adolescentes, a gente pode pensar assim, que os adolescentes são feitos de galera. Tudo que os adolescentes mais querem é estar com o grupo. Eu tenho dois adolescentes na minha família, tenho meus dois filhos mais velhos, e eles sofreram muito. Teve dias do meu filho mais velho, Rita, me abraçar chorando e falar assim, não era com vocês que eu queria estar. Então, o que é isso? O que era possível estava longe de ser o ideal. O que era possível estava longe de ser o mínimo necessário para o que eles desejavam viver na vida. Então, agora, eu sinto que esse momento, além da gente viver esse retorno, que é meio estranho, que a gente não sabe muito bem como se posicionar diante do outro, temos novos códigos sociais, a gente não sabe se abraça, se dá aquele morrinho. Isso, até agora está assim. Até agora. Tudo meio esquisito. Se eu ponho máscara, se eu tiro, mesmo com a liberação das máscaras. Então, a gente ainda está numa readaptação, a gente está nitidamente se reconhecendo. E os adolescentes estão sentindo isso de uma maneira, obviamente, tudo na adolescência é mais cor de Almodóvar, né? Não tem tons pastéis na adolescência. Então, eles estão sentindo isso para caramba e falam muito disso, que está muito estranho. Eles saem, às vezes, isso agora, nesses momentos em que eles estão podendo voltar para o convívio social, para se reunir com os amigos, sair de casa. Aí, eles voltam contando que não foi tão bom como eu imaginava. Tem alguma coisa estranha que eu não sei mais como me relacionar com o outro do jeito que eu fazia antes. Isso tem a ver com essa percepção de que nós estamos diferentes, o outro está diferente e o mundo está diferente. E a gente, necessariamente, vai precisar de um tempo para se reacomodar. Você com dois adolescentes em casa, eu passei por essa fase também com uma adolescente e uma criança de 15 e de 6. Lia Boque, então, nem se fala, né, Lia? Lia tem para todos. Então, eu até queria trazer um pouco isso, porque a gente abriu um pouco a porteira, assim, das telas, né, durante a pandemia. E com meu filho, por exemplo, de 13 anos, agora a gente está num processo de tirar ele dali, né, que tem sido bem difícil, assim, não é exatamente o que ele está querendo, sabe, sair. E eu sinto muito como um processo de redução de danos, assim, né, porque parece que o dano já foi feito. Como trabalhar isso agora, né, sendo que a gente mesmo abriu essa porteira, a escola era online, as conexões eram online, mas agora a gente vai ter que sair desse mundo, porque a gente sabe, já existem muitos dados que a gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? Como a gente fazer esse exercício? É, o Lulu cantava, né, aquela música, há tanta vida lá fora. Eu acho que é isso que é o nosso mantra com as crianças e com os adolescentes agora, né? A nossa geração, a gente tinha problema para ficar na rua. O papo com a gente era, volta para casa, entra, já está na hora do banho, já tem que dormir. Hoje a gente tem que falar o contrário para as crianças, saia de casa, saíamos de casa. Tem todo um processo de convencimento, né? Então, primeiro que a tela é mesmo um componente adictivo, isso já está mais do que provado. Tem uma outra questão que é, diante dessa vida que a gente estava falando, que ficou muito imprevisível, todo mundo virtual, ele é previsível. Então, eu sei o que eu posso esperar do jogo que eu jogo, da rede social que eu opero. Então, eles até por um mecanismo de defesa, eles se ancoraram muito ali naquele mundo, né? Enquanto o mundo está derretendo lá fora, aqui dentro, eu, a minha tela, os meus amigos, eu consigo me resolver aqui. De certa forma, esse acesso à internet durante esse período também foi muito importante. Para que se mantivesse relações sociais dentro das possibilidades, para que se continuasse trabalhando e muitas vezes também, né? Sim, se nós não tivéssemos a conectividade virtual nesses dois últimos anos, estaríamos todos muito mais loucos do que já estamos. Certamente, não tem ninguém normal, a gente pode assumir isso aqui, mas nós estaríamos muito piores, né? Então, ela foi responsável, sim, pelo encontro possível, pela possibilidade de a gente conhecer pessoas novas, né? E por eles poderem exercitar esse espaço. Inclusive, muitos adolescentes foram, tipo, os anfitriões desse mundo para os seus pais, para os seus avós, né? Teve momentos muito lindos nas famílias dos adolescentes ensinando os pais e avós a entrarem nesse mundo, que passou a ser o mundo de todo mundo, né? Então, eu acho que agora, esse retorno que a Lia está convidando a gente a pensar, ele é, concordo totalmente com essa expressão de redução de danos, mas eu também acho que ele é uma reinvenção. Eu prefiro falar de uma reinvenção do que de um retorno, porque a forma como o mundo está funcionando pós-pandemia, em absoluto, é parecido com o que a gente vivia antes. Então, essa fronteira que a gente tinha entre online e offline, ela se reduziu a pó depois da pandemia. Por exemplo, todas as relações entre trabalho, vida doméstica, escola, vida doméstica, isso também perdeu as fronteiras, né? Porque durante dois anos tudo foi habitado dentro da casa, nós trabalhamos de dentro de casa, eles estudaram de dentro de casa. Então, essa noção do cotidiano, do que eu mostro, do que eu oculto, isso também foi muito transformado. Que externou também vulnerabilidades dentro de casa, né? Muito, muito, muito. Então, agora, eles estão vivendo, nesse retorno, um problema de autoimagem. Porque, o que nós estamos vivendo agora? Tem um jovem que, vamos dizer assim, entrou na pandemia com 13 e saiu com 15. Entrou com 15 e saiu com 17. Esse percurso na adolescência, ele é feito em grupo. Então, eu olho para a pessoa que está aqui do meu lado, para aquele outro, para aquele outro, eu vou conseguindo construir contraste, perceber o que é meu, o que é do outro. Olha aquele ali como está se desenvolvendo, olha esse aqui, olha como está diferente esse, olha a voz desse aqui está engrossando, olha essa daqui que já cresceu, esse aqui já teve o estirão. E eles vão se constituindo como candidatos a adultos dessa forma. E aí, eles agora estão tendo que se apresentar com um novo corpo, com uma nova identidade, né? Com novas questões sobre a vida. Então, tem muita vergonha. Eu diria que a emoção mais importante da gente trabalhar com eles, para apoiá-los nessa volta, é a vergonha. Eu não sei se eu vou ser aceito nesse corpo que eu tenho agora, né? Eu estou mais gordo, eu estou mais ansioso, eu estou mais deprimido, eu estou mais qualquer coisa. Mas eu ainda estou me reencontrando. Então, eu acho que a palavra para a gente acolher esses adolescentes é delicadeza. Se é uma mão que se estende para eles com delicadeza, vamos juntos, eu te apoio. Eu tive uma cena muito tocante com o meu filho do meio, que tem 13 anos. No dia que ele estava voltando às aulas, ele teve uma crise de choro no carro. E falou assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não sei mais fazer amizade. Vamos voltar para casa. E aí eu abracei ele, parei o carro, choramos juntos, chorei com ele. Falei, meu filho, calma, nós vamos fazer isso com calma. Não é assim, né? Eu estou com você, vamos juntos. E aí, do que você precisa agora? O que é importante para você nesse momento? Ele falou, fica um pouco lá na porta da escola. E aí a gente pensa assim, mas quem pede para ficar na porta da escola é o menino de jardim. Mas é a segurança. Mas agora é tudo tão novo que é, eu me sinto como um bebê entrando nesse mundo, né? Estava representando isso. Que mundo é esse que eu estou recebendo agora e que eu vou ter que explorar, né? Então, aí fizemos essa transição. Hoje ele está ótimo lá com os amigos dele. Mas, enfim, eu acho que a gente merece se olhar e olhar para eles com muita compaixão. Nessa circunstância.